No vídeo de hoje vocês vão entender o que é conurbação, aglomerado urbano, metrópole, megalópole e também as megacidades. Meu nome é Paulo, professor de geografia, e vamos embora para o vídeo. Antes de mais nada, o que vocês precisam saber é que esse conteúdo é muito fácil e intuitivo, porém ele requer muita atenção, então fiquem comigo até o final porque eu garanto que você vai compreender. Bom, vamos começar vendo os conceitos de aglomerado urbano e conurbação, pois eles são semelhantes. Porém, antes disso, é necessário que vocês saibam que as cidades não são instituições isoladas, pois elas trocam diversas relações entre si, relações extras de diversas ordens, podendo ser religiosas, financeiras, administrativas, militares, políticas, entre outras. Bom, agora que você já sabe disso, vamos entender o que são os aglomerados urbanos. Bom, os aglomerados urbanos acontecem quando duas ou mais cidades possam atuar juntas como se fosse um mini sistema urbano em escala local, onde essas cidades intensificam cada vez mais os vínculos existentes entre si, passando a atuarem juntas como se fossem apenas uma cidade. Neste caso, temos um aglomerado urbano. Mas preste atenção, um aglomerado urbano é composto por duas ou mais cidades médias ou pequenas, e dentro de um aglomerado urbano, uma das cidades envolvidas não pode satelitizar as demais ao seu redor, ou possuírem uma área de influência maior do que as demais. Dentro de um aglomerado urbano, pode haver ou não conurbação. Mas o que é conurbação? Bom, vamos descobrir agora. A conurbação acontece basicamente sob os mesmos princípios que geram também os aglomerados urbanos, como a intensificação das relações entre as cidades e o aumento dos fluxos entre elas. Porém, a grande diferença entre conurbação e aglomerado urbano é que na conurbação há a junção das manchas urbanas, o que não acontece nos aglomerados urbanos. Dentro de uma conurbação, as relações que as cidades trocam entre si vão se intensificando cada vez mais, a ponto de costurá-las, de costurar essas cidades umas às outras, sendo a relação mais importante o movimento pendular. Bom, você não sabe o que é isso? É muito simples. O movimento pendular nada mais é do que o deslocamento diário de trabalhadores no sentido casa-trabalho e trabalho-casa. Ou seja, acontece quando o trabalhador trabalha em uma cidade e mora em outra. Bom, para isso ficar mais claro para você, observe os seguintes exemplos. No primeiro caso, temos o aglomerado urbano sem conurbação. E no segundo caso, temos o aglomerado urbano com conurbação, onde as setas indicam todas as relações que as cidades trocam entre si. E também o movimento pendular que eu acabei de explicar. Quanta informação, né? Mas não esquenta que eu garanto que o pior já passou. Agora nós vamos entender o que são as metrópoles, as megalópolis e as megacidades. Olha, dá muito trabalho mesmo para fazer esse tipo de vídeo. Então se eu de alguma forma estiver te ajudando, eu só te peço um favor. Deposita aí 500 reais na minha conta, tá? Vou deixar os dados aqui embaixo. Não, não, brincadeira. Se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, já vai ser retribuição suficiente. Então vambora para o restante do vídeo. Se você entendeu o que é a conurbação e o aglomerado urbano, vai ficar muito fácil de você compreender o que são as metrópoles e as megalópolis. Então bora lá, vamos começar por uma metrópole. A metrópole acontece quando dentro de um aglomerado urbano, uma das cidades cresce muito mais do que as demais. Exercendo uma influência que seja ao menos regional. Além disso, as cidades envolvidas precisam estar costuradas por todas aquelas relações que eu já mencionei anteriormente. Principalmente o movimento pendular. Quando isso acontece, temos uma metrópole. Já as megalópolis são formadas, de fato, por duas ou mais metrópoles. Exercendo uma influência econômica que seja ao menos nacional, podendo chegar ao nível internacional. As megalópolis também encontram, obviamente, costuradas por todos aqueles fluxos que eu já descrevi anteriormente. Tendo como principal deles, também o movimento pendular. Mas prestem atenção, para que o movimento pendular possa acontecer de forma eficaz dentro de uma megalópole, é necessário que as cidades envolvidas possuam modernas redes de transportes, que sejam capazes de vencer centenas de quilômetros em pouquíssimo tempo. Caso contrário, esse movimento pendular ficará fortemente comprometido. Já as megacidades são um conceito novo. Segundo Marcelo Lopes de Souza, que é um dos autores mais diferentes da geografia no que se refere à geografia urbana, esse conceito lá no fundo refere-se ao conceito de metrópole. Como diria o mesmo autor, garrafa nova para vinho velho. Bom, então é isso. Espero de verdade que você tenha gostado e principalmente que você tenha aprendido. Lembre-se, se eu te ajudei, me ajude aí também curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Então até a próxima. Tchau! 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 Tchau!